Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como costurar essa linda trama na Havaianas, né? Se vocês observarem, ela não tá finalizada aqui, gente. Isso é porque quando eu fiz até aqui, voltei, o fio só deu pra terminar aqui. Não tem problema, quando a gente estiver costurando aqui, a gente faz, tá bom? Aqui também, faltou uma. Não tem problema, a gente finaliza, termina. Então, meu nome é Marina Baladares e espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vai ser a costura dessa trama no chinelo, que vai ficar assim, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai usar o chinelo, a trama que eu já fiz, fio de nylon 035 e uma agulha, gente. Essa agulha aqui eu uso a número 5, tá? É da marca Corrente, tá? Eu tive de outras marcas, mas quebram muito e essa marca aqui é excelente, não quebra. Então, é essa que a gente tá, que eu tô trabalhando já há muito tempo. Às vezes eu tenho outra, quando eu não encontro da corrente, eu vou trabalhar com a outra. Mas, é dessa que eu mais gosto, que a agulha não quebra, tá bom? Demora muito quebrar, não é que ela é impossível de quebrar, mas que ela demora bastante. É um material de melhor qualidade. Isso, gente, é o meu ponto de vista, tá? Não tô ganhando nada pra isso. É realmente que eu gosto de mostrar e falar pra vocês o material que é bom. O que não é bom, se eu não puder falar mal, eu também não vou falar bem, só fica calada, tá bom? Então, vamos lá. Você enfia um fio na agulha, um fio um pouco grande. E, gente, eu sempre uso o alicate, tá? Pra ajudar a costurar. Essa forma que eu vou mostrar aqui da costura é uma forma mais rápida, simples, fica bem seguro. E é os pontos, a gente faz uns pontinhos bem pequenininhos, tá? No lado de baixo. Então, toda a costura eu começo do lado de cima, do lado que não pega no pé, tá, pessoal? Que é pra não machucar o pé da sua cliente. Então, sempre vai ser de cima pra baixo, ó. Onde vai ficar o nó. Vocês observarem bem aqui, é o nó, ó. Bem aqui. E aí, a gente vai colocar aqui no chinelo. Sempre no meio, eu gosto de costurar sempre começando do meio, tá? Aí, você vai pra cima. Tá? A borracha é um pouquinho dura? Não tem problema, hein? Você puxa. E aqui, ó. Eu vou passar o fio aqui, que é no meio dessa florzinha aqui, ó, tá, gente? É essa aqui que eu tô passando, tá? Eu acho que tá dando pra vocês ver, não tá? Tá assim. Aí, pra baixo. Quando chegar o fio aqui embaixo, gente, olha, eu vou mostrar pra vocês. Vocês sobem com ele, normalmente, perto de onde vocês desceram, tá vendo? Bem pertinho, tá? Não tão perto pra rasgar, mas não tão longe pra não ficar o pedaço grande. Ó. E passa pra lá. Tá vendo, ó? Desce. Desce. E aí, eu gosto de... Onde eu só estou aqui, ó, eu começo fazendo logo esse lado aqui. Mas, como eu quero mostrar pra vocês, como eu vou fazer esse lado aqui, que não tem essas pérolas número oito, ainda não foram colocadas. Eu vou passar pro lado de cá, novamente, pra eu costurar logo esse lado, tá? Só pra eu explicar pra vocês. Tá bom? Pra isso, eu vou ter que subir novamente. E vou passar novamente aqui, porque se eu tivesse... Novamente aqui dentro, porque se eu tivesse começado do outro lado, não precisava pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, esse tanto de vez. Bastava só duas vezes. Ó, desço. Que eu quero passar pro lado de cá, que eu vou costurar aqui agora, gente. E aqui, pra costurar aqui, ó, gente, sempre, sempre, sempre botando fio perto, tá vendo? Bem pertinho de onde eu desci com a agulha, aqui eu vou subir. Pra não ficar um negócio grande feio, um ponto grande feio. Agora, eu vou costurar todas essas aqui, ó, as do meio. Tá? Então, sempre assim, ó. Gente, já aproveita e segue o meu canal, curte os vídeos, tá? Dê o like de vocês aí. Se inscrevam, ativem os sininhos pra que vocês fiquem recebendo as notificações, tá bom? De vídeos novos quando chegar no canal. Sempre, toda quarta, às 19 horas, tá saindo vídeo novo no canal, tá, pessoal? Toda quarta, às 19. Olha, gente, eu desci aqui, se vocês observam, eu costurei essa daqui, tá? Essa daqui. Eu vou subir bem pertinho dela e eu torno passar na mesma pérola, tá? Eu sempre, nesse formato aqui de craquelada, nesse formato aqui que eu tô costurando, eu sempre costuro duas vezes, tá? No mesmo lugar, na mesma pérola, pra lá e pra cá, pra que fique bem resistente. Porque como os pontos vão ficar um pouco longe, se eu não fizer isso, vai ficar mal feito, fragilizado, tá? Fica ruim. Então, assim, como os pontos ficam longe, eu sempre coloco duas vezes. Passo pra lá, ó, pra cima. Tá vendo? Acho que vocês estão conseguindo ver onde eu tô fazendo, falando, fazendo. Pra cá. Aí, eu desço aqui, ó, no outro lado. Aí, aqui onde eu tô, eu subo novamente. E aqui, ó, pra cá. Tá vendo? Já é a segunda vez que eu passo nessa branca. Se tiver ruim, pode pegar o alicate e pedir ajuda pro alicate. Gente, se a minha mão estiver na frente, eu tô tentando, é porque a câmera fica de uma forma que a minha mão sempre tá ficando na frente. É a forma melhor que eu achei até agora, pra que vocês possam ver e pegar de mais perto possível. Mas não tem segredo, gente. É só isso, ó. Eu tô costurando todas essas aqui do meio, ó. Não é o miolo, só essas, tá? Aí, como eu falei, o ponto agora fica um pouco grande, que eu vou botar ele aqui perto, ó. Perto de onde eu desci, eu subo. Observe. Mas ele vai passar nessa aqui, ó. Nessa outra branca aqui. Então, ele fica um pouco longe. Aí, ficando longe, a gente tem que descer e subir duas vezes nele, que aí o ponto fica melhor. Ó, ajusta com a mão. Tá, pessoal? E desce aqui. Aí, novamente, sobe no mesmo... Na mesma pérola, tá, gente? O buraco pertinho do outro na borracha. Passa na mesma pérola aqui, ó. Na mesma branca, onde eu já passei uma vez. Sempre trazendo a costura pra cá. E, ó. E pra cá. Aí, já desce ali mais pra frente, ó. Tá vendo? Pra pegar essa pérolazinha colorida do outro lado. Aí, ó. Eu já vou subir nessa. Sempre com ponto pequeno aqui na parte de baixo, passando a mão assim, ó. Pra ver se não vai ficar nenhum nó. Porque se ficar nó, tem que desmanchar e refazer. Porque se não vai machucar o pé da sua cliente, tá? Desce. Se tiver muito rápido, pessoal, vocês pausam o vídeo. Vão devagar. É porque... Vou fazendo assim, né? Já no meu ritmo. Tô pensando em ser mais devagar, mas... É o ritmo que eu faço, tá, pessoal? Ó. Passou aqui dentro, tá vendo? Eu tenho que tirar ele assim daqui de dentro pra não dar errado. Tá vendo? Pronto. Desce aqui novamente. Pronto. E agora, a gente vai prender nessa aqui, tá, gente? Aí, eu subo pertinho, ó. Sempre perto. Aí, sempre eu tento botar a agulha um pouco tortinha, como a gente fala, ó. Assim, ó. Pra ela sair já mais na frente possível. Embora ela entre aqui pertinho, ela sair mais na frente possível pra ela pegar essa daqui, ó. Tá bom? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa. Tá vendo que eu uso muito alicate? E o alicate, gente, é uma peça que ela não é muito cara. E ela tem uma durabilidade muito grande. Eu tenho alicate, sim, os alicates têm muitos anos. Muitos anos. Acho que uns 10 ou mais. E, olha, se vocês observarem, tá bem desgastado. E mesmo assim, nossa, me ajuda muito, muito, muito. Mas tem muitos anos. Vale a pena o investimento. Ele nem tem marca, assim, sabe, gente? Ele é um alicate de artesanato mesmo. Comprei faz muito tempo e é muito bom. Ó. Desce aqui. Agora, pessoal, eu vou colocar essas pérolas aqui, ó. Que nessa sandália aqui tem. Nessa aqui, como eu falei que o fio não deu, eu já vou colocar, tá? Essas pérolas número 8. Tá? Ó. Aí, eu vou começar aqui. Passando aqui dentro. Aí, a gente vai colocar só uma, duas, três. Quando eu faço isso, como eu tenho bastante fio, eu já venho aqui, ó, e torno passar dentro de todas. Já reforçando, tá? Ó. Já tem bastante fio, eu já vou costurando e reforçando ela. Ó. Passei dentro de todas, novamente. E desço aqui. Tá bem firme, tá, gente? Se vocês observarem, aqui é onde sai a costura, tá bem firme. Aí, eu boto aqui bem pertinho, ó. E vou tentar sair lá na frente. Mais próximo dessa pérola. Pra começar a costurar nela. Tá bom? E é o mesmo procedimento, ó. Uma. Duas. Porque são quatro, né? Eu boto três. Uma que tem aqui forma quatro. Forma a cabecinha de Mickey, tá? Aí, ó. Passo. Passo de todas elas, novamente. Pra reforçar. Sempre que puder reforçar, a gente pode reforçar. Embora o meu fio é 35, é um fio muito bom. Mas a gente reforça, ó. Desce. Já prendendo onde você começou. Tá vendo? Eu comecei de cá, ó. Desço do lado de lá, prendendo. Aí, eu venho aqui pertinho, já furo subindo. Pra cá. Aí, passo nessa aqui do meio. E torno a colocar mais três. Uma. Duas. Três. Passo nela. E torno. Passar reforçando, tá? Só. E aí, só desce aqui. Gente, sempre lembrando. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, tá? De compartilhar os meus vídeos. De dar like. Pra receber as notificações. Vídeos novos. Todas as quartas, às dezenove. Tá? Os shorts eu sempre tô postando. Nas sextas. Mas, às vezes, eu também posso na segunda. Tá bom? Mas, é isso aí. Não se esqueçam. Por favor. Ó. Aqui é a parte de dentro do chinelo, gente. Eu tô costurando a parte de dentro do chinelo. Eu venho aqui e conto, ó. Do meio. Uma, duas, três, quatro. Essa grande, eu tenho quatro. Ó. Uma, duas, três, quatro. Aí, eu venho nessa daqui. Tem uma, duas, três. Então, dá pra fazer mais uma vez. Aí, eu volto. Uma, duas, três. Torno passar dentro delas pra reforçar todas. Tá vendo? Ó. Passar dentro de todas pra reforçar. E desço, costurando. Desço. Ó. Tá bem presa. Pode observar. Aí, agora, eu subo nessa daqui. Vocês estão conseguindo visualizar, né, pessoal? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários, tá? Na verdade, comentem aí, tá, gente? O que vocês estão achando do vídeo? O que vocês estão achando do canal? Dá uma força aí. Olha. Eu subo novamente, bem pertinho dela mesma, dessa última. Só pra eu finalizar, tá, gente? Passo. E aí, ó. Se vocês verem aqui, ó. Tá presa, mas eu vou prender mais uma vez. Porque eu gosto do negócio bem firme. Pronto. Cheguei aqui no final, eu subo mais uma vez. Já tento subir aqui dentro, ó. Que aí, eu já finalizo. Ó. Aí, eu venho aqui. E faço isso. Aí, ó. Um. Dois. Três. Passo dentro da pérola pra esconder o nó. Vou fazer mais uma vez. Aí, gente, você pode esconder o nó tanto dentro da pérola, ó. Vou fazer mais uma vez. Como você pode simplesmente botar na borracha, o fio na borracha. Por exemplo, vou mostrar pra vocês. Aqui, saiu da minha agulha. Vou mostrar pra vocês. Ó. Esconde o outro fio novamente dentro da pérola. Escondi. Fez um barulhinho, ele se escondeu. Mas, às vezes, o que eu faço ainda? Só se vocês quiserem, tá, gente? Se não quiserem, é só cortar. Passa aqui, ó. Na borracha, ó. Tá vendo? O alicate é muito importante. Ajuda muito nessa hora. Aí, você passa na borracha. E passa na borracha mais uma vez. Você passa quantas vezes você quiser. Eu passo duas vezes, no máximo três. Tem gente que nem dá nó, tá, pessoal? Só passa na borracha. Eu dou o nó e passo na borracha. Ou, então, só dou os nós. Tá? E corta. Cortei. Mostrar pra vocês. Esse lado aqui já tá feito, tá? Foi todo costurado. Tá exatamente igual esse lado aqui, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E aí, esse lado aqui agora, eu vou costurar ele pra finalizar o meu chinelo. Mas, eu não vou mostrar pra vocês, porque é a mesma coisa. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Entendeu? E aí, esse aqui, ó. Já tá prontinho. Vocês já conseguem ver. É desse jeito. O pontinho fica pequeno. Não machuca o pé. Existe também, gente, uma costura invisível. Mas, não é essa que eu tô mostrando hoje. Em outro vídeo, eu mostro pra vocês. E a aulinha de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E não se esqueçam, realmente, de se inscrever no meu canal. Eu falo totalmente errado, gente. Me desculpem. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.